Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Teleroof. E pessoal, com o fim da reprise da primeira temporada de Eu Sou Frank, nessa última sexta-feira, 4 de dezembro, muitos telespectadores da produção adolescente da Nickelodeon, protagonizada por Maria Gabriela de Farin, passaram a se questionar a respeito de que produção a Nickelodeon irá colocar no horário de Eu Sou Frank para substituir a reprise da mesma nas telas da Nick. Se será outra telenovela, série latina da Nickelodeon, ou se será outro programa sem nenhuma ligação com esse tipo de produção, ou se será a reprise da segunda temporada de Eu Sou Frank, com isso corremos atrás de apurar essa questão. De acordo com o que apuramos aqui no Teleroof, a Nickelodeon não reprisará primeiramente a segunda temporada de Eu Sou Frank, e a Nickelodeon também não colocará no horário outra série telenovela latina. A Nickelodeon, a partir da próxima segunda-feira, 7 de dezembro, irá substituir a reprise de Eu Sou Frank pelas reprises das séries americanas, Brilhante Vitória e O Substituto. E bom pessoal, uma pena na minha opinião pessoal, que a Nick volte novamente, assim como fez Congrati, a tomar esse tipo de medida e não exiba a segunda temporada de Eu Sou Frank. Afinal de contas, galera, a emissora promete uma reprise de uma produção de duas temporadas, e no final das contas, acaba reprisando somente a primeira temporada. Pra mim, no meu ponto de vista, isso é errado, e eu discordo totalmente, pois no meu ponto de vista, deveria haver uma reprise, sim, completa de todos os episódios de Eu Sou Frank, e assim como eu defendi que isso acontecesse Congrati, quando a emissora, no caso, se comprometeu a fazer essa reprise. Porém, galera, opinião pessoal do Matheus Bennett apenas, que fique isso claro aqui. E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuvi, e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Corre lá também todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, e me segue no Stalking.com. Fiquem todos com Deus, abração e fui!